Márcio! Santa Maria Soldier, nada mais nada menos, que campeão gaúcho 2011, infecto no estado. Agora, Igeni, preste atenção, Igeni, na vida da equipe da Caxias, para sua estreia no futebol americano. Primeiro jogo americano, aqui no olho, Caxias, vamos lá, Caxias, vamos lá, Caxias, vamos lá, Caxias, o Caxias, o Caxias, o Caxias, o Caxias, o Caxias! Caxias, o 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 Caxias A CIDADE NO BRASIL